O que é que eu acho que é o quadrado? Cai em baixo de quadrado Cai em baixo é que sei O meleculo ta passando mal Ta subindo ta subindo Vai pra frente mano Mano o cara tancou todos os meus tiros que era pro cara Ai Tomei Tomei ganhando a janela Eu vou salvar calma Tomei ganhando a janela Tomei ganhando a janela Tomei ganhando a janela Não sabe Vai para ele Pô, ele, pô, ele, pô, para, para, para Ixi, ele vai subir, Diego Tá subindo, tá subindo, tá subindo Taca, mano, que bagunça, mano Tem outro cara do nosso time caído, você sabe onde que ele tá? Não, até aqui, mano Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo Eu tenho coisa pra você aqui, eu tenho coisa pra você aqui, mini shield aqui, pega aqui, ó Vou levantar o cara aqui também Caramba, filho, treta, 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 treta na partida Ai não, Diego Tô tretando Não Não Mano, eu tô sem material, Diego Nem fupar, Rua é pior O que é essa treta, Diego? Tem nada Aqui na pracinha Tem mais, Diego, cuidado Não tem mais, cara aí, Diego Tinha mais, né, só isso Aí, ó, tiro, tiro, Diego Da onde, Diego, da onde? Lá em cima do Pedro Lá destruiu, filho, logo aí Só vai ouvir O ninja aqui De onde pegaram ele? Pra de cima Da montanha No O Tu, ó Tô vindo, usar de costas pro cara, véi Deita aí Analisa aí É, parece que tá atirando a gente Ai, tô atirando a gente mesmo Tira É, dois, é, dois São dois caras, são dois caras à minha frente Mais frente, 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 menos um Tem rodo, 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 tem rodo e aí tem mais um caralho a treta de quase foi gol de quem opa tem cara aqui embaixo está estourando tudo está estourando tudo aqui embaixo meu Deus, calma tem cara aqui, tem cara aqui ai, tomei, Diego tem mais um tem mais cara aqui, Diego tem mais cara aqui, Diego tem cara aqui do lado, achei tem mais um mano, tem mais cara pra cá, Diego não sei onde está o cara ah, brincou brincou que eu fiz isso nossa a última coisa que eu construí eu não construí onde, Diego, onde, Diego passa o carro eu me enfrente bom, bom, bom quem não pulei, Diego quem não pulei, Diego que isso pulei, pulei, Diego pulei, Diego que o cara está aqui, Diego que o cara está aqui, Diego nossa, eu pulei o cara, Diego queima roupa, velho opa, mais chino na cidade mais chino na cidade, Diego mais chino na cidade, Diego estou indo, estou indo, estou indo cai não, cai não, cai não, Diego cai não, Diego, cai não, que eu estou indo ah, velho vai te finalizar, né, velho estou indo tá aí dentro, aí ele estava aí ele estava aí embaixo, está embaixo embaixo, embaixo agora em cima está no meio naquele meio não, não foi o que eu matei não? aí foi foda aí foi foda, hein, mano aí foi foda, hein, meu guerreiro de pé que não cai gera meu guerreiro de pé que não cai gera foda tem que usar o meu tem que usar o meu dá para vazar sim matei cinco caras aqui ainda, velho o nego, mano está maluco muito, muito, muito levou pra ele, mas meu Deus ah, estou vendo, estou vendo, estou vendo minha frente aqui e o Boateng que chegou por trás do cara e soltou o cargo não que ele ia chutar aí, deu tirou com a dúvida não é olha 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 Tommy eu hygiene quase que eu me explodi Diego se atirar nela explode explode? esse cara não é cheque, vai quendo está aí de perto e faz teste acho que tem ninguém não, tem? tem, tem, tem tem entendi só que a bomba lá dentro o cara não pulou, a bomba não matou ele a C4, você viu? aí roubou, aí tem uns caras que eu não entendo como que a C4 não matou esse cara, me fala Diego eu preguei a C4 na cabeça dele praticamente eu preguei a C4 na cabeça do cara, o cara não morre não vai entender tem um cara aqui embaixo tem um cara aqui embaixo trocando com ele ele tem um cara aqui embaixo disse, vamos ao Matação da unida x O que é isso? O que é isso? Estoura o chão dele Chega não Será que ele sabe que eu estou aqui? É o que? Será que ele sabe que eu estou aqui para atacar a bomba? Ai está atacando a bomba Ai sangue de Jeová Sangue de Jesus Cristo Sai dei Sai dei O jogo ficou sem som mano Tem que ganhar Agora tem que ganhar Peguei no ar Otário 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 Paro Maruco meu Guerreiro A partida foi como? Original meu Guerreiro Agora que tem Foi boa Foi boa Andiegão Maruco Obrigado Obrigado Maruco Maruco Maruco